Na época que eu ficava com a minha ex, ela tinha esse cheiro, era muito bom Ah, vou chegar pra você, vou te dar um perfume, quero que você fique com o cheiro do meu ex Tá de zoeira, tá achando que eu sou palhaça? E se você continuar falando, a gente vai terminar Antes de começar o vídeo, pera rapidinho que eu tenho uma notícia maravilhosa pra vocês Eu tenho um aplicativo maravilhoso que eu sempre indico pra vocês aqui, que é o Unifutebol Unifutebol é o maior aplicativo de futebol do mundo Ele tem mais de 20 milhões de downloads e mano, é totalmente gratuito E você tem tanto pra iOS quanto pra Android, você quer um aplicativo melhor que ele? Ele avisa você de todos os campeonatos, ó pera aí que eu vou abrir ele aqui rapidinho pra vocês entenderem Quando você inicia o aplicativo, você já vai direto selecionar a sua nação ou o seu time preferido Depois disso, vai abrir a interface do aplicativo que é maravilhosa Você já vai diretamente pra aba notícias, que você vai na página seguindo notícias, enfim Na barra notícias e seguindo, você tem todas as notícias do seu clube, tá bom? Ó, tanto aqui, tudo aqui, olha quanta coisa legal Na barra jogos, você tem todos os jogos da rodada, tá bom? Assim como todos os jogos que o seu time vai fazer, tanto Brasil, que eu sou Brasil, quanto Flamengo, que eu sou Flamengo Então, na página seguindo, vai ter sua nação e o seu time maravilhoso Bom, a Ju, se você personaliza o seu perfil, o que você quiser, enfim, é um aplicativo maravilhoso Eu digo pra todo mundo baixar aí, porque eu uso desde muito tempo atrás, tá bom? Se você se interessou por esse aplicativo, por favor, corre aqui na descrição, no primeiro linkzinho Que você vai fazer o download desse aplicativo maravilhoso Bora pro vídeo, que tá muito bom Vamos logo, vamos logo Gente, tem que começar esse vídeo muito rápido, tá? Porque a gente tá vendo Gente, seguindo, 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 seguindo Eu fui muito rápido Ai, meu Deus Respira, gente Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos Desde a primeira vez que eu te vi Eu já sabia o que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco O meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento É magia todo tempo Pensa em ti todo momento Agora eu sei sorrir Faço por você o que nunca fiz por mim Estou trazendo aqui pro canal mais uma trollagem, gente Mais uma trollagem Então, por isso, por favor, explode o botão de like Isso é muito importante pra gente continuar crescendo E não esquece de comentar o emoji aqui embaixo, tá bom? Por favor, cursa isso agora Seguinte, gente Hoje, a parecida Ela foi lá ajudar o Matheus a ver umas roupas lá Que o Matheus ganhou um vale-presente quentão Inclusive segue a gente no Instagram Que você estaria sabendo disso A gente comentou lá no Instagram Então segue aqui embaixo Ela foi ajudar o Matheus a selecionar algumas roupas, tá? Nisso, eu aproveitei Falei que tinha alguma coisa pra fazer aqui no shopping E eu fui e comprei isso aqui, meus amigos Sabe o que é isso aqui? Não Eu vou contar pra você que é isso Perfume Um perfume Ela vai vir aqui Porque eu chamei ela pra vir aqui Logo, logo ela aparece Vou falar que eu tenho um presente pra dar pra ela E eu vou dar naturalmente um perfume pra ela Ela vai abrir um perfume maravilhoso, lindo Ela vai adorar o perfume Só que Quando ela abrir, vem Eu vou falar a seguinte frase A frase da morte Eu vou falar assim Esse perfume lembra o cheiro da minha ex Eu adorava o cheiro da minha ex Por isso que eu comprei pra você Eu quero que você sim Fique com esse cheiro Aqui tem coragem Ela vai me matar Ela vai me bater Ela vai me espancar É verdade Ela vai ser muito legal de gravar Então, a gente tá suja Então, gente Por favor, não esquece do like Isso é muito importante Pra gente continuar crescendo nesse canal E de comentar Não esquece O vídeo é todo dia às 10 e meia da manhã Ela já tá vindo Vamos esperar aí lá Vamos aguardar essa pra esse dia Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo, gente Eu tô com muito medo Especialmente com muito medo Dessa trollagem Porque eu nunca Eu não costumo mexer muito com ex Assim, sabe? Vamos lá ver o que vai dar isso Vamos ver o que vai dar isso Deixa ela chegar Vamos lá Vamos nos preparar psicologicamente pra isso Ela tá vindo, tá? Pensando que eu vou ganhar um presente Gente, desculpa gravar dentro do carro Não, tá? É porque... Ah, é o jeito, né? Fazer um trollagem É o seu jeito Deixa aqui tudo certinho Vou desligar aqui Porque eu vou apanhar Então, bom, o carro tá ligado Eu fui pra cá Eu tenho um presente pra ela Mil milhão de anos depois Paguei, neném E ajudou o Matheus lá? Ajudei Ele tá lá experimentando a sopa dele Eu mandei mensagem pra ele Mas ele não tá vindo já? Eu falei pra ele vir? Tá vindo Ele tá experimentando Ah, então eu vou deixar ele Eu falei pra ele Quando tiver acabando Me avisa Acabei de mandar aqui pra ele Olha que eu botei pra você Meu filho está queimado Presente Presente Que que é isso aqui? Gabi? 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 Agora? Agradece o meu primeiro Meu beijo Não, não sei se eu vou gostar Ah, mas... Eu tava brincando é presente Obrigada, mas por que é presente? Porque eu te amo Só por isso Por nada, um presente Eu que tô te devendo um presente Tem que te dar um perfume Que eu falei que ia te dar E não te tem Eu tô sem dinheiro Um perfume Um perfume Pode sentir o cheiro? Pode, claro Inclusive Esse cheiro aí Eu comprei porque eu gostava muito Quando eu... É... Na época que eu ficava com a minha ex Ela tinha esse cheiro Era muito bom Tá de zoeira Não, é sério Aí eu comprei pra você Ficar com o mesmo cheiro Porque eu gostava É sério Vou trocar essa porra Vida, para de ser Cresce Tá zoando com a minha cara Não, vida É que eu gostava do cheiro Vai lá, dá pra ela Não, mas é por causa do cheiro só Não porque eu gostava dela Quando você... Gabriel Ó a boca Pra quê? Você sentiu o cheiro pra ver esse negócio? Eu vou lá trocar Ah, que que eu vou querer ficar com o cheiro dos outros? Tá louco, moleque? Para de mexer Ó, tá rasgando o negócio Imagina... Vai lá dar pra ela o perfume Mas tá, Iná Para, evolui Parece criança Eu comprei pra você Eu gostava do cheiro Ah, Gabriel... Para de ser criança Você tá me zoando, né? Para de ser criança Ah, vou chegar pra você Vou te dar um perfume Eu quero que você fique com o cheiro do meu É que você tá de zoeira, né? Não, tá com o cheiro Aí você vai pegar E vai falar as coisas Eu vou falar Nossa, como você é infantil Como você é criança Você tá me zoando? Não, não tô zoando Que desnecessário Por que desnecessário? Ah, Gabriel Tá achando que eu sou palhaça? Ah, amor Eu compro um presente pra você Ah, que presente? Vai lá dar pra ela Pra aquela fila da mãe Aquela loira azeda Não fala assim Ou pra outra lá Magrela, varapau Você não vai aceitar meu presente? Não vou Você vai lá, troca isso aí E pega pra você E se você continuar falando A gente vai terminar Você vai lá Se você tá sentindo falta do cheiro dela Você vai lá e volta com ela Ah, tá indo aqui pra bisa Vamos embora Logo que daqui a pouco O cara vai lá fazer a vistoria lá Da mudança Mas tem que esperar o Matheus Foda-se o Matheus Você recusou um presente Eu não quero Você vai lá Troca isso pra você Eu não quero Vamos embora Liga essa merda Vamos embora Tá aqui, ó Paguei essa bosta aí também Vamos Eu não quero Se você continuar Tá me dando Eu vou tacar isso na sua cara Eu vou quebrar Eu vou tacar fora Não vai não Para Por que cara o cara aí Vai lá, dá pra ela Vai embora Vamos Liga esse carro e vai embora Para de agressão Vamos conversar Eu errei, desculpa Ah, conversar o que? Você errou o que? Eu Você achando que eu sou palhaça? Não, amor Não é que você é palhaça Não é assim também Ah, e errou o que? Vai falar que eu sou criança, né? Não, eu errei Adora falar que eu sou criança Que rabo É que eu gostava do cheiro Aí eu falei Ah, vou dar pra Pro cheiro Tá sentindo falta? Volta com ela, meu filho Não tô sentindo falta Eu te amo Mais que tudo na minha vida No meu coração Mas eu só senti falta do cheiro Que eu acho gostoso o cheiro Tá bom Para de falar a palavra não Eu vou falar com o Matheus O cheiro é dela Não é meu O meu cheiro É cheiro do perfume Não dela Tá bom Ah, vai E ainda usa perfume barato ainda Vai pra lá Olha, chama de perfume barato Não é perfume barato É caro Sem não Não é 100 reais Sem não Se tivesse comprado ainda o rosa Que é o que eu usava Quando era criança Eu até aceitaria Mas você falou que é da sua ex Eu não quero Nem esse, nem outro Você vai pegar isso aí E vai trocar pra você Tira a mão de mim Gabriel, vamos embora Perfuminho Vamos embora Perfuminho Vamos embora Eu não quero essa merda Perfuminho Você vai lá Você não tá precisando de perfume Troca e pega pra você Perfuminho Para Vamos embora Que o cara vai ir lá E gritar comigo Eu tô ficando triste Gabriel, o cara vai lá duas horas Eu tô ficando triste Já é 1,58 Anda logo Nem o Matheus tá lá Mas você tá me presente? Mas você tá me presente? Mas você tá me presente? Não vou Eu não quero esse perfume Olha Você vai machucar meu braço E você vai ter que me levar pra ambulância Ambulância vai ter que ficar no hospital comigo Tá claro de... Vamos embora Vamos embora Não, 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 não Calma, tá bom, calma Vamos embora Ah, você vai ajudar o Matheus? Eu vou lá ajudar o Matheus? Ué, vai lá dar o perfume pra sua ex? Você não quer mudar? Vai lá você então sozinho lá Ajudar o cara lá Pra falar o que tem que fazer ou não? Eu não quero ir Se você continuar insistindo Eu vou brigar com você mais ainda Para! Eu não quero! Eu sou fofinha brava Pessoal um raquinho Fazendo de zoeira, né Gabriel? Eu realmente pensei em te dar pra gostar do cheiro E agora? Como que a gente resolve isso? Gostava do cheiro A merda do cheiro não é meu cheiro É cheiro da suei Ai, que lindo, né? Vou te dar um cheiro Vou ligar lá Vou perguntar Vou atrás do menino Dos meninos que eu já fiquei Falar que esse perfume que você use Vou te dar um Ah, eu fiz isso não Vou ver se é legal Ah, eu vou ligar Eu não lembro meu cheiro Alô, ô Pra que eu sou bem-vindo É, mas você lembra? Você lembra, meu filho Você lembra É pior Então você sente falta Porque você lembra Você não precisa perguntar Eu nem lembro É tudo fedido Por que você deu risada? Ai, Gabriel Vamos embora Por que você deu risada? É tudo fedido Os filhos eram fedidos Não, Gabriel É que eu não sei Eu não lembro o cheiro de ninguém, não Não lembro nem o seu Eu sou cheiro Vamos embora Calma então Eu não quero! Para de gritar Eu vou quebrar essa bosta Sua voz é muito aguda, meu Vou falar com o Matheus aqui Vamos embora Tá, vamos Será que você não quer meu perfume? Porra, comprei com tanto amor e carinho Vamos Eu comprei com muito amor e carinho isso aqui É, muito amor e carinho, né? Lembrando da outra Porque você Pra você lembrar o cheiro E saber até qual perfume que é É muito bom, hein? Muito bom Cinco anos de namoro É muito bom Sente muita falta dela, né? Muita falta, pelo visto Sabe, é o cheiro, a marca, o nome, onde comprar Que ótimo Ok, se eu lembro o cheiro que significa o que eu lembro dela? É, seu idiota Vai lá atrás dela Hum, entendi Interessante, né? Vamos logo lá em casa Eu não vou falar de novo Senão você... Aí eu vou lá desmarcar essa merda Para de xingar Primeiramente Você tá xingando muitas palavras feias Ó, você tá tirando muita... Olha, você vai me machucar Ó, você vai me machucar Vai lá e troca isso pra você Ai, meu braço Ou dá pra ela Gabriel, vamos embora Calma, calma Não vou mudar mais com você merda nenhuma Eu vou mudar eu sozinha Tá aí, para Calma Respira Inspira Inspira Para de ser chato Ai, ai Vou... O Matheus respondeu aqui Tá aí, vai demorar um pouquinho Vamos lá, então E daí depois a gente conversa Eu vou ter que trocar isso aqui agora, não vou? Não, vou Tem que trocar isso aqui Agora? Vou? Tá aí, tem que trocar? Vamos embora Mas você não vai querer mesmo Novidade Ó, novidade Não vai querer? Perfume 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 Vou quebrar isso aqui Vou jogar isso aqui lá fora Que hora não Ai, ai Ai, foi na minha cara, Tainá Ah, machucou Ah, Tainá, machucou Ai, machucou não Nem sangrou Ai É, foi Você quis me acertar Claro que não Eu tô aqui no seu vão Pra não te machucar No meu vão? Meu vão tá no meio do... Eu vou tá no meio da cara Gabriel, vai lá trocar isso aí Eu tô falando sério, Gabriel Você sabe que eu não sou neurótica Mas vai lá trocar Ela é brincadeira Tá bom? É brincadeira Isso aqui não é cheiro de ninguém Eu nem lembro o cheiro de ninguém É seu Você tacou na minha cara Eu fiquei bravo Engole esse presente aqui, ó Entra aqui, ó É brincadeira É brincadeira É brincadeira Era dela mesmo isso aqui Ah, de dela, eu nem lembro É, foi brincadeira Não lembro Tem que bater nos outros aqui Ah, não lembro É, lembro, ó Eu não lembro nem o que eu comi ontem Eu vou lá trocar Gente, isso aqui foi uma brincadeira, tá? Eu não lembro de nada Bom, muito obrigado por você que te dar acesso Deixa muito like aí Eu vou lá trocar isso aqui pra você Se inscreva no canal Faz o que você quiser Se inscreva no canal Ativa o sininho, tá bom? Olha, a gente não se recusa Mas eu vou lá trocar isso aqui pra você Não vou ficar pra mim Você não vai ficar pra você? É uma brincadeira? Não, não vou Tchau